Alô rapaziada, estamos aqui na primeira aula de cavaquinho aqui da galera Isso aqui é o Lucas do Cavaco Lucas do Cavaco, vou fazer o Dó e o Sol com o Sétimo, olha lá Lucas Vai lá Tá agadá, tá agadá, sol com o Sétimo Tá agadá, olha isso Anota Dó e o Sol com o Sétimo, essa aí é a primeira aula de cavaquinho Vai lá agora o Fábio Fábio, vamos lá Fábio Certo, agora vai com o Rafael do Cavaco, agora é o Rafael Beleza É isso aí rapaziada, é isso aí, fazer igual a galera aí, só no Cavaco aí, beleza? Quem quiser postir aí, só mandar um e-mail pra mim aí, pagode32, arroba hotmail.com Beleza? Falou, abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau